Compartilhar a playlist no Spotify. Fala pessoal, tudo certo? Leonardo Paeba de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo atualizado, eu mostro todo o passo a passo para você compartilhar uma playlist aqui no Spotify. Gosta de vídeos desse tipo aqui no canal? Já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like, estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Pessoal, então vamos lá. O processo aqui para compartilhar uma playlist é muito fácil. Geralmente você clica na playlist e você tenta aqui procurar uma opção de compartilhamento aqui embaixo, aqui em cima, mas você não vai encontrar, pessoal. Para você compartilhar uma playlist, você vai escolher aqui qual playlist você quer compartilhar e você vai pressionar o seu dedo em cima da playlist. Então você pressiona e não solta. Então vai aparecer essas opções aqui embaixo. Então vai ter a opção aqui de compartilhar. Vai clicar aqui em compartilhar. E aqui embaixo, pessoal, ele vai dar algumas opções de compartilhamento. Então você pode copiar esse link dessa playlist. Pode copiar nos seus stories, SMS, Snapchat. Vai escolher aqui uma forma de compartilhamento. Se você quiser mais formas de compartilhamento, vai clicar aqui embaixo em mais. E pode escolher aqui outras formas de compartilhamento. Conseguiu, pessoal? Coloca aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu, pessoal. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL